sejam bem vindos muito feliz de estar aqui olha só hoje nós vamos falar sobre pessoas que faz de tudo pelos outros é mas não tem a mesma reciprocidade pessoas que sempre dizem sim estão sempre ajudando o outro mas recebem o que o que recebe de volta frustração é pessoas que usam você né então nossa pergunta nosso elenio responde hoje eu quero responder todas as pessoas que de uma certa forma passam é por isso então eu vou dar vários tópicos para que você possa se encaixar quando você faz as coisas pelos outros mas as pessoas não fazem as mesmas coisas por você quando é você faz de tudo você ajuda você auxilia mesmo assim né você não tem é a mesma reciprocidade de volta então é sobre isso que nós vamos falar ó eu quero eu quero é especificamente ler uma pergunta que é de uma pessoa que nos mandou até comentei com ela que eu faria um elenio responde mas é assim ó sempre que posso eu ajudo as pessoas estou sempre tentando ajudar uma pessoa correta com os outros sempre tempo tentando ajudar fazendo por eles aquilo que quero que façam por mim mas as pessoas fazem mas as pessoas fazem hora comigo talvez seja isso né me sinto usada só mas as pessoas fazem hora comigo e eu me sinto apenas usada como mudar isso existe algo que eu possa fazer para ajudar ao que eu posso fazer para mudar essa realidade então novamente a pergunta é quando você auxilia quando você ajuda quando você faz tudo pelos outros quando você está sempre dando o teu melhor mas o que você recebe de volta é ingratidão é pessoas que te usam pessoas que te esnobam pessoas que estão realmente assim nem aí para você e você continua ajudando então quando eu recebi essa pergunta a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte não há como eu responder essa pergunta e talvez hoje eu também não vá conseguir responder a pergunta que que eu recebi porque ela não exige uma resposta esse tipo de pergunta exige entendimento 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 compreensão então primeiro ponto nunca vai ser uma resposta nunca vai ser uma frase é uma palavra que vai conseguir responder é necessário com que compreenda como funciona o universo como nós funcionamos porque as pessoas estão na nossa vida para que a gente possa compreender é em algum nível o porquê que essas coisas acontecem então primeiro é quando eu ajudo as pessoas esperando com que as pessoas façam o mesmo comigo nós já começamos errado porque porque é que nem por exemplo assim ó vamos 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 criar uma metáfora você chama o teu filho você fala o seguinte filho eu vou te dar um beijo mas eu quero com que você me dê em troca se você não me der um beijo em troca eu não gosto mais de você fazer sentido a questão é eu sou uma pessoa correta mas o que é ser correta com as outras pessoas eu também sou correta com as outras pessoas certamente muitas pessoas ficam indignadas comigo tô sempre tentando ajudar todo mundo fazendo aquilo que eu quero que façam comigo mas o que é tentar ajudar as outras pessoas é dar um beijo querendo um beijo em troca na metáfora que a gente falou e as pessoas na verdade então eu faço para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam comigo mas elas do contrário é fazem hora comigo e eu apenas me sinto usada tudo isso eu quero com que você entre num consenso que é não é uma resposta e sim o início de uma compreensão e de um entendimento sempre que eu faço algo pelos outros querendo com que as pessoas sejam gratas porque eu estou fazendo eu tenho que a expectativa a pessoa me devolve ingratidão a pessoa me devolve é me usa então vamos lá é primeiro eu estou frustrada com a pessoa que me usou não nunca eu estou frustrado com a expectativa que eu criei que eu seria amado que as pessoas seriam gratas então não existe frustração existe expectativa então vamos lá eu vou ajudar a pessoa que trabalha comigo na minha casa e aí eu ajudo ela eu ajudo o tempo todo na minha empresa eu ajudo mas eu ajudo mas para ela eu estou ajudando o que é ajudar eu estou eu vou assim olha eu te ajudo mas se você fizer isso então é quando você ajuda querendo algo em troca não é ajuda é interesse porque quando eu ajudo as pessoas simplesmente com a intenção de ajudar com a intenção da minha centelha divina com a intenção do meu amor com a intenção de fazer algo pelo outro é zero expectativa é então na verdade é o que me deixa frustrado que me deixa indignado não é o fato de eu ter ajudado a expectativa que eu criei que eu teria algo em troca mas se você queria algo em troca você não está ajudando você é tão interesseiro quanto o outro é você está usando o outro tanto quanto ele está te usando por quê porque se você tivesse realmente ajudando e fazendo pelo outro as coisas você não estaria nem um pouco preocupado se ele fez algo por você ou não eu não vou chegar aqui para vocês e fazer o seguinte hoje eu dei um beijo no meu filho e eu estou frustrada porque eu beijo ele o tempo todo mas ele não me deu um beijo de volta ele só me usa ele me usa pelos interesses dele eu não vou dizer isso para vocês porque porque eu estou pouco me lixando se meu filho me der um beijo de volta se a minha filha me deu um beijo de volta eu vou fazer a minha parte eu vou dar um beijo nela eu vou dar de novo eu vou dar de novo de tarde eu vou dar de novo de noite eu vou dar de novo e tudo nem aí se ele me deu um beijo ou não porque eu não tenho nenhuma expectativa de receber um beijo de volta eu estou apenas dando o meu melhor eu estou fazendo por ele aquilo que eu gostaria que fizesse por mim mas eu não tenho expectativa que desse de volta o beijo que eu dei porque isso é interesse ok fez sentido mas como compreender o que eu estou dizendo por quê porque vocês vão dizer o seguinte a mas comigo a mas comigo a mas comigo é assim a mas comigo é assim não existe a mas comigo é assim não existe tudo que acontece ao nosso redor eu sou o autor dessa realidade então se as pessoas estão me usando é porque eu também estou usando as pessoas qual o meu grau de interesse de ajudar as pessoas é com que elas me ajudam então eu só estou interessada quanto elas então se eu estou vibrando no interesse se eu estou vibrando na expectativa se eu estou vibrando no querer algo em troca é óbvio que eu vou ter pessoas ao meu redor também querendo algo em troca também na expectativa também no interesse essa diferença entre ego e centelha divina ego é meu interesse pessoal e a centelha divina é a minha centelha é a minha divindade fez sentido então a gente ajuda as pessoas a gente faz pelas pessoas a gente faz o que tem que ser feito e não o querer algo em troca eu abro essa live todos os dias modo de falar eu venho aqui faço de novo venho aqui faço de novo venho aqui faço de novo venho aqui faço um curso gratuito venho aqui faço uma mão holocine eu venho aqui faço um ebook gratuito porque as pessoas é são gratas por aquilo que eu estou fazendo dane-se não tô nem aí eu não dependo da opinião do outro para fazer o meu trabalho mas eu já dependi eu sei que eu só posso ter e cocriar aquilo aquilo que eu desejo para o outro então em resumo quando você ajuda o outro se você ajuda pelo teu coração pelo teu sentimento a de querer fazer algo para agradar o outro você não tem nenhuma frustração não existe essa coisa de as pessoas só me usam as pessoas fazem isso comigo porque as pessoas não fazem por mim aquilo que eu faço por elas mas porque porque isso te preocupa te preocupa porque você é interesseiro porque você usa as pessoas tanto quanto as pessoas te usam mas você não tem consciência disso é inconsciente para você porque em algum nível dentro de você se eu faço algo alguém tem que fazer algo por mim mas o meu sistema não funciona assim por exemplo e certamente muitas pessoas se frustram comigo porque talvez alguém faça algo muito legal por mim eu não faço isso de volta entenderam talvez eu já recebi presentes e mais presentes que eu nunca postei porque eu não tenho essa ai eu tenho que postar de volta porque eu tenho que eu posso quando eu quero e faço muita questão eu tenho certeza que eu já ganhei presentes e mais presentes que eu não postei ou então eu tenho certeza que pessoas já fizeram coisas incríveis por mim que eu não fiz de volta equivalente ou proporcional que ela fez por mim porque o meu sistema não funciona se alguém fez algo por mim tem que fazer algo por ela pra mim quando porque que não porque que eu não faço isso pelo outro porque o meu sistema funciona da seguinte maneira se eu fizer algo pra você tô nem aí se você vai fazer algo por mim eu já passei dessa fase eu vou fazer porque eu quero ajudar eu vou fazer porque eu tenho é carinho porque eu tenho amor porque eu tenho vontade de fazer aquilo mas não tô esperando que você possa me retribuir eu estou fazendo porque eu quero eu estou fazendo porque eu quero e aí o